A gente vai falando agora de estelionato, Rodrigo Lucas, mais um caso de estelionato registrado aqui em Três Lagoas. Afinal de contas, não tem uma semana que a gente não passa aqui sem falar de um caso de estelionato, né? Pois é, Ana. Todos os dias, frequentemente, a gente vem trazendo essas informações sobre estelionatos que estão acontecendo aqui em Três Lagoas. E o que deixa a polícia um pouco espantado é o crescimento dessas ocorrências pela internet. A pessoa procura o estelionatário para cair nesses golpes, que foi o que aconteceu nesse caso que eu vou trazer agora para você. Uma mulher veio até a delegacia de pronto atendimento comunitário aqui de Três Lagoas para registrar um boletim por estelionato. Ela falou que ela estava navegando através de um aplicativo, o Instagram, e aí ela encontrou um perfil que falava sobre finanças, né? Você ganhar dinheiro na internet, investimentos e tudo mais. Ela procurou essa pessoa então e aí a pessoa falou para ela, olha, você vai fazer o seguinte, você vai fazer depósito de 700 reais e em 5, 10 minutos você vai ganhar 4 mil reais. Olha que absurdo, Ana. Olha que absurdo. Vai vendo. Ela fez dois depósitos. Fez um depósito de 700 e outro de 200. Na verdade não foi depósito, na verdade foi PIX, né? Ela fez dois PIX aí, que é mais fácil, né? Por isso que os estelionatários utilizam o PIX, que o dinheiro cai mais rápido na conta. Então, ela fez dois depósitos. 700, um de 500, um de 200, totalizando aí 700 reais. Esperou 5, esperou 10, esperou 15, esperou 20, esperou uma hora, uma hora e meia e nada desse dinheiro cair. Aí ela decidiu então procurar a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, a DEPAC, para registrar um boletim de ocorrência, né? A gente cansa de falar aqui, né, Ana, sobre essas ocorrências que estão acontecendo. Ninguém vai dar dinheiro para ninguém, gente. Impossível isso, você depositar a quantia de 500 reais, 700 reais e ganhar 4 mil reais. É complicada a situação, né? E não é por avisar, porque nós, a imprensa, está avisando, está debatendo esse tema frequentemente. E frequentemente as pessoas ainda estão caindo nesses golpes aqui em 3 de agosto. Muito cuidado a você que acessa as redes sociais, muito cuidado a você que faz, realiza compras e vendas pela internet também, né? Porque está escancarado aí. É aquilo que a gente sempre fala, né? O golpe está aí e cai quem quer. E muita gente, né, tem gostado de cair em golpes e tem procurado para cair em golpes. Complicada a situação. Não sei se pela ingenuidade ou não sei, Ana, se pela ganância, né? Porque o ser humano, a gente sabe que é meio ganancioso, né? Sempre quer mais e mais e mais. Olha, eu vou depositar 10 reais aqui, vou fazer o pique de 10, vou ganhar 300. Complicada a situação, né, gente? Vamos ficar ligado, porque tem muito golpe acontecendo. E se você não ficar ligado aí, você pode ser a próxima vítima. E a gente não quer falar aqui que você foi vítima de estelionatários aqui na nossa região. Então, todo cuidado é pouco. Ana, eu volto com você ao estúdio.